Música Vai começar mais uma novela pra macho! Olha nós, galera! Como prometido, tem uma vanzinha lá no fundo, lá ó, do correio. Ela parou aqui do lado assim, meu filho do céu, o que você tem na sua cabeça? E eu, uma câmera! Olha lá! Aí ela, não, não, eu sei que, não tô falando da câmera. Como é que você vê um caminhão desse tamanho aqui? É o ar, tia! Nós temos diesel nas veias! Opa! Eles falaram aí que já veio carreta aqui, mas eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil. O que nós vamos fazer agora já pra começar o vídeo daquele modelo, né? Já tocando o terror, já. Mostrando que nós é nós e sem nós, nós não seria nós. Nós vamos colocar lá dentro já da obra. Que jeito, eu não sei, mas vamos tentar aí, né? Já destruí tudo ali, já. Já amassou ali a graminha ali, tudo. Olha o portãozinho deles ali. Portãozinho mais que sem vergonha. E o que que eu vou fazer? Enquanto eu vou dar uma ré aqui, boa. Aí eu vou alargar bem ali. Pra ver se nós entra. Eu acho meio que impossível, mas... Vai guardar? Eu acho que não. Vai mais porra nenhuma. Vai mais demais. Olha! Não passa não. Vamos tentar de novo? Vamos tentar largar mais? Se eu tivesse jeito de eu virar ela em algum canto ali, se eu entrasse de ré era mais fácil, né? Vamos tentar largar mais aqui. Vamos ver, vamos ver se vai passar. Olha lá, ó. Passa não. Passa não. Na última tentativa... Estou socando ela todinha no mato ali, já. Olha lá, agora passa lá, ó. O que você acha que você pode dar uma ré aqui? Tudo bem? Você tem que ir lá? Você tem que ir lá? Tem que ir lá? Eu sei, eu sei Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok Vamos lá tirar a cinta Depois é para sair daqui de dentro, que vai ser o bom Digamos que A primeira entrega foi feita né Agora o problema é sair daqui de dentro Vamos ver como é que a gente Pode organizar isso daqui E está uma barrela fodida Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente joga a bunda dele lá naquele espaço ali ó Sem pegar nessas pedras aí Vamos ver Vamos ajeitar mais aqui porque não vai dar assim não O espaço é muito pequeno Vamos ver passar um monte de terra e passou acho que ia pegar alguma coisa lá ele mandou parar a atingir lá os tijolos tem que jogar ele lá no cantinho lá onde o cara está lá para largar bem para virar senão ela não vai sair daqui de dentro não o pai o larga e se o tal o tanto de pedra e Vamos lá. Ainda sobra o portão aqui, né? Bom, os pedaços ele passou. Opa, o tijolo. Ó, tem uns tijolos ali, vai atrapalhar, hein? Deixa eu ir lá ver lá. Eu não tô vendo ele direito. Vamos só dar um bico ali porque não dá pra ver. Só derruba os trens do cara tudo aqui e aí pronto. Ah, dá pra passar. Esse caminhão, olha aí. Esse caminhão, acho que ele nunca viu tanta bucha na vida dele depois que ele tá na minha mão. Coitado. Por isso que ele acha que ele tá quebrando esse tanto, né? Porque ele tá pedindo arrego já. Foi assim, misericórdia. Não dou conta disso aí, não. Eu não nasci pra sofrer desse tanto, não. Vem aqui, ó. Agora tem a estrada todinha lá, né? Aquela... Ah, merda. Sai daí, árvore. Sai daí, árvore. Porteira passou. E aí, ó. Ah, foi. Ah, foi. Ah. 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 Agora é a estradinha de volta, né? Vamos lá? Vamos enfrentar o... O Parangolei de novo? Esperando... Já tá vindo um carro ali, ó. Aqui tem que fechar aqui porque senão não passa. Não passa. Passa, passa, né? Mas arranha tudo, né? Opa! Opa! Meio dia e dezesseis... Eu falei ou não falei que nós íamos entregar essa bagaceira? Como é que é? Espera aí que eu não saio ainda não, hein? Espera aí que eu não posso contar muita vantagem ainda não porque eu tô aqui ainda, hein? Mas eu falei ou eu falei que essa carga ia sair daí de cima? Ah, moleque! Nós não assustos com nada não! O cara quando tem diesel nas veias é assim, ó. Aí, ó. Já vira aqui logo e, ó. Bora! Sem arranhar o caminhão, hein? Vou colocar o cinto aqui porque... Tá pitando, né? Opa! Galhada! Ó! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá, garçin! Uuuu! Opa Falta pouco A estrada tá bem ali Falta só um pedacinho Falta só uma merrequinha Lá vamos nós Segura a cambada Segura Pegar cabrito Os bichinhos ficam tudo doidos As ovelhinhas ficaram tudo doidas Que nós chamamos de cabrito Elas não gostam Vamos lá clandestino, tá quase chegando na estrada Vai com o culico, peraí que tem a última curva Vamos fazer a última curva filé aí Pra não dar problema Virou, passou E aí É Você tá doido, velho Caminhão dele tem que ser bicho doido mesmo Olha lá a estrada lá Tem um carro atrás aí Opa Ainda tem a gente Tem um carro Ai caceta Aí cê olha pra um lado aqui Pra aliviar um lado Ele garra do outro Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui pra não pegar do lado de cá agora Orra Porra Ai Nossa Cada agarrada dessa aí Chega a doer lá embaixo Dá até dó Mas o patrão falou Caminhão é pra ganhar dinheiro Se é preciso ir nos lugar ruim Tem que ir nos lugar ruim Então tá Olha onde eu virei aqui antes Aqui ó A roda passou aí ó Olha como é que ele passou colado ali na placa Olha lá A placa derruba ela É tia A senhora parou num Num ângulo meio complicado A outra parou atrás colado pra complementar ainda Pronto Saímos Aê senhor Agora eu posso falar 100% concluída a entrega A gente faz qualquer coisa Basta acreditar em você mesmo Meio que engarrando as árvores aí pra lá e pra cá Meio que isso mas Põe fé no seu taco Fé amigo Que cê vai onde você quiser É assim Porque os outros desacreditam Mas se você acreditar em você mesmo Amigo A gente move montanhas Galera mais um vídeo aí com vocês aí Valeu mesmo aí a presença de cada um No canal Passamos aí 63 mils aí 63 mils Rumo a 100 mil Vamos que vamos Terminou aqui porque aqui é perto Olha o cara O cara já subiu na calçada O cara já subiu na calçada lá Aqui sim Valeu Já subiu na calçada ali já Vamos ver se esse canal chega a 100 mil logo aí Porque já tá na hora já Já tá passando da hora Pra deixar enquanto tá perdida A galera gosta Beijo na bunda Até a próxima Fumo Tchau 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 Tchau